Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e como a gente combinou mais um vídeo quando tiver novidade se não tiver novidade a gente não vai postar nada aqui pra não ficar te pilhando te deixando mais preocupado e a gente vem respondendo esse vídeo a situação em análise aprovado e não recebeu, caixa tem, não está funcionando preenchi o cadastro errado ou estou no Cade Único mas não recebi os meus 600 reais ainda tudo isso num vídeo só pra esclarecer pra você, então de antemão um vídeo de utilidade pública vai deixar muita gente tranquilo compartilhe desde já e já deixa um joinha pra nos ajudar antes disso se você é novo aqui eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil é isso mesmo, PIS, PASEP, FGTS, seguro desemprego, auxílio emergencial reforma da previdência, pente fino do INSS, tudo você tem aqui em primeira mão sai um novo direito seu, você fica sabendo aqui em primeira mão pra isso basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação e já deixar um joinha aí que isso faz com que o YouTube sempre leve o nosso conteúdo pra você se inscreveu? Então vamos ao que interessa Auxílio emergencial, em análise, aprovado e não recebeu, caixa tem não está funcionando preenchi o cadastro errado, estou no Cade Único mas não recebi todas essas respostas em um vídeo só pra você, fique até o final com a gente muita gente relatando que não aguenta mais se deparar com essa telinha aqui situação em análise, você solicitou seu auxílio, sua solicitação continua em análise tente novamente amanhã, o que fazer? Vamos lá então esclarecer por situação pra você primeira, em análise ainda, quem se inscreveu pelo site ou pelo aplicativo do Auxílio Emergencial precisa esperar a aprovação do cadastro se o programa mostra a mensagem situação em análise, isso significa que o governo ainda não aprovou o benefício inicialmente a caixa informou que o prazo para responder via site ou aplicativo seria de 5 dias úteis contudo, muitos usuários relataram que o cadastro está em análise há mais tempo do que isso nas redes sociais, o perfil da caixa informou que o prazo de 5 dias úteis é apenas uma estimativa pois o banco depende da análise do cadastro que é feita pelo Ministério da Cidadania questionado, o Ministério da Cidadania não explicou se houve atraso afirmou que o processo de pagamento do Auxílio Emergencial é complexo envolve vários fatores e tem sido conduzido com total transparência o banco pede que as pessoas nessa situação tenham um pouco de paciência e continuem conferindo a situação do cadastro no site ou no aplicativo haja paciência né pessoal? então tá aqui ó, o post oficial do Twitter da caixa uma requerente fez a seguinte pergunta gostaria de saber se não for aprovado, vamos ser comunicados ou vamos ficar para sempre em análise e a caixa respondeu então pessoal, uma coisa é fato, você precisa verificar se você cumpre os requisitos porque se você estiver aguardando e você sabe que você não cumpre os requisitos que a gente vai repetir nesse vídeo, não adianta a caixa e o Ministério da Cidadania, eles estão segurando a informação de quem foi negado para que não haja uma correria nos bancos agora, muita gente está com a informação defasada e vai ter que abrir a oportunidade de corrigir a gente vai falar disso aqui já mais cadastro aprovado, mas eu não recebi o depósito segundo a caixa, depois que o cadastro é aprovado o prazo para depósito é de 3 dias úteis ao fazer o cadastro, o trabalhador tem que escolher entre indicar uma conta bancária já existente ou receber em uma conta poupança digital que será aberta automaticamente pela caixa quem indicou uma conta no cadastro deve esperar o depósito de até 3 dias úteis caso isso não aconteça, entre em contato com a caixa através do telefone 111-111 o banco também tem respondido muitos trabalhadores pelo perfil oficial do Twitter como a gente mostrou aqui no post anterior para quem não tem conta em banco ou não indicou uma no cadastro a caixa abrirá uma conta poupança digital que deve ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem a gente vai mostrar aqui a seguir recebi na poupança digital, mas o aplicativo Caixa Tem não está funcionando o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS é o único meio de acessar o auxílio para os trabalhadores que recebem pela poupança social digital da caixa ou seja, quem não tem conta em banco ou não indicou uma conta em outro banco para cadastrar muitos usuários do aplicativo relataram problemas para acessar a poupança digital e para movimentar este dinheiro o perfil oficial da Caixa no Twitter informou que o aplicativo pode apresentar intermitência momentânea devido ao alto volume de acessos o banco pede que os usuários continuem tentando quem tem o dinheiro na conta poupança social digital pode apenas pagar contas e fazer até 3 transferências gratuitas os saques serão liberados aos poucos a partir do dia 27 para evitar aglomerações então por enquanto para quem recebe nessa poupança digital é apenas um dinheiro virtual você pode transferir para uma conta sua em outro banco e aí sim fazer o saque mas se você quiser fazer o saque diretamente na Caixa ou em uma das lotéricas só a partir do dia 27 de abril cadastro rejeitado porque preenchi errado muita gente com esse problema quem já fez o pedido mas errou algum dado ou esqueceu de incluir informações poderá arrumar o cadastro após receber a resposta da solicitação segundo a Caixa será possível corrigir os dados pelo site ou pelo aplicativo mas é preciso esperar o fim da primeira análise então essa primeira leva que solicitou se você solicitou errado ela ainda não foi conferida pela Caixa até o fim então tem que aguardar essa análise infelizmente mais paciência para poder resolver lembrando pessoal uma informação muito importante independentemente da época que você solicitar ou que você fizer a correção você vai receber as três parcelas se você cumpre o requisito mesmo se você conseguir solicitar só lá em junho você recebe retroativo três parcelas três de seiscentos reais totalizando mil e oitocentos reais por pessoa pelo menos certo outra pergunta aqui estou no Cade Único mas não recebi os pagamentos que estavam os pagamentos para quem estavam inscrito no Cade Único até dia 20 de março de 2020 continuam sendo realizados segundo a Caixa na sexta-feira 1 bilhão foram depositados para mais de 2 milhões e 100 mil pessoas nesta situação mas nem todo mundo que está no cadastro tem direito ao auxílio existem critérios de profissão e de renda de quem pode que pode te deixar de fora ou não se você está no Cade Único mas recebe Bolsa Família o auxílio emergencial será pago em um calendário próprio conforme explicado anteriormente é importante lembrar que a pessoa não pode acumular dois auxílios recebe o que for mais vantajoso então no caso do Bolsa Família se o auxílio emergencial for mais vantajoso vem ele o site e aplicativo auxílio emergencial informam se os dados já estão no Cadastro Único você pode acompanhar a solicitação do seu pagamento e lá tirar suas dúvidas no 111 se você já estava no Cadastro Único e não teve a oportunidade de corrigir por exemplo você tinha não cumprir os requisitos de acordo com as informações que estavam lá no Cadastro Único mas seu cadastro estava desatualizado a caixa deve abrir a oportunidade de corrigir esse cadastro então vai ficar para uma nova leva uma segunda leva aí de solicitações para correção tanto daquela solicitação pelo aplicativo ou correção do Cadastro Único que está sendo impossível de fazer agora por conta do CRAS está fechado então deve ser digital também deve abrir para fazer uma autodeclaração e corrigir o Cad Único para saber se você tem direito aos requisitos ou não muita gente com o Cadastro Único desatualizado porque a obrigatoriedade é atualizá-lo de 2 em 2 anos quem tem direito para ficar claro é necessário ter mais de 18 anos então se tem menos de 18 anos já vai ficar fora empregado que não tem carteira assinada autônomo desempregado o MEI e o contribuinte individual que paga o INSS de forma autônoma além de se enquadrar em um desses casos acima a pessoa deve estar dentro dos limites de renda estabelecidos pela lei podem receber quem? tem família com renda mensal de até 3 salários mínimos ou com renda mensal per capita ou por membro da família de até meio salário mínimo ou seja no máximo 522,50 então você soma todas as rendas de todo mundo da família que mora no mesmo teto e divide pelo número de habitantes então não pode ultrapassar 522,50 teve rendimentos tributáveis de até 28.559,70 em 2018 conforme declaração de imposto de renda então se recebeu mais do que esse valor em 2018 e declarou imposto de renda vai ficar fora também há uma esperança para esse pessoal porque o congresso votou uma possibilidade de ampliação e derrubada desse requisito então a qualquer momento pode ser aprovado isso sancionado pelo presidente e a gente vai trazer aqui em primeira mão para você e muita gente pode ter direito porque foi barrado por esse requisito para verificar os critérios de renda o governo vai cruzar informações dos bancos de dados que tem como o Cade Único e a declaração de imposto de renda inclusive também os sistemas do NSS não pode receber auxílio quem já recebe seguro desemprego BPC aposentadoria pensão auxílio doença ou seja benefícios previdenciários em geral certo pessoal? então compartilha esse vídeo com todo mundo se você ainda ficou com alguma dúvida deixe no final aí deixe nos comentários que a gente vai responder para você mas compartilhe esse vídeo com todo mundo tente fazer perguntas que não ficaram esclarecidas nesse vídeo o que ficou esclarecido nesse vídeo a gente vai só se limitar ao conteúdo do vídeo mesmo se você chegou até o final parabéns comente aí hashtag NSS passo a passo que a gente vai priorizar a resposta para você que chegou até o final e absorveu todas as informações desse vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo